O que é só lugar, estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser o pior Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser o pior Alcançando o primeiro lugar Faz o tempo seco e estrada E o cansaço perdão de novo Minhas vistas se escureceram No final da corrida chegou É isso aí amigo E acho porque preciso Porque te amo mulher E se é o externo da vida E para aquilo que compreende E nós tememos ser o que somos Será que o que vem merecer Nós devemos ser o que somos Será que o que vem merecer Mas o tempo secou e estrada No cansaço perdão de novo Minhas vistas se escureceram No final da corrida chegou Mas o tempo secou e estrada E o cansaço perdão de novo E minhas vistas se escureceram No final desta vida chegou No final da corrida chegou No final da corrida chegou No final da corrida chegou E o final da corrida chegou No final da corrida chegou Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Estou doente, não sabe o passado Música Em seguida Música Música Legenda Adriana Zanotto